É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só, pensa, o nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Valeu acreditar É, é, suportar e esperar É, é, nosso amor será pra sempre Será só, pensa, o nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Nos completaremos Nos completaremos Em tudo aprenderemos Aprenderemos Meu amor, o nosso tempo Meu amor, o nosso tempo chegou Chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Ou 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 Ine, ine, ine Você mexe comigo, fala a língua do meu coração E não sinto medo, quando segura minha mão Você tem o dom de me fazer feliz Sem falar nada, você me abraça E a tristeza vai embora Você mexe comigo, complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas, que palavras não podem expressar Esse amor tão lindo que me envolve cada dia Mas me faz tão completa E deixa tudo lindo Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz Deus me deu você Você mexe comigo, complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas, que palavras não podem expressar Esse amor tão lindo que me envolve cada dia Mas me faz tão completa E deixa tudo lindo Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz Deus me deu você O seu olhar me encontrou Em meio a solidão Me resgatou Me completou E me fez entender O que é o amor Agora juntos em você Sempre pra sempre Sempre pra sempre Sempre pra sempre Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz Pra me ver feliz Deus me deu você Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz Pra me ver feliz Deus me deu você Mud stats Você me deu você Abra me ver feliz Que vagabundo Sai E você Para teraz Hoje estamos nós dois aqui Veja o tempo que passou Mas na verdade parece que foi Ontem Tantas histórias pra se contar E viveria outra vez A nossa força, o nosso amor Sempre, sempre, sempre Eu e você Nós decidimos nos amar Isso será pra sempre Te prometi, meu coração Te amarei, te honrarei Serei só teu Nós decidimos nos amar Isso será pra sempre Te prometi, meu coração Te amarei, te honrarei Serei somente teu Eu Tantas histórias pra se contar E viveria e viveria A nossa força, a nossa força É o nosso amor E viveria e viveria Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Eu e você Nós decidimos nos amar Nós decidimos nos amar Isso será Pra sempre Te prometi, sempre Coração Te amarei, te honrarei Serei somente teu Te amarei, te amarei Eu Eu Soube esperar No tempo No tempo No tempo de Deus Você chegou No tempo de Deus Te imaginei Você foi muito além Do que sonhei Você preenche todos os requisitos Tenho certeza Que você é pra casar Ainda bem Que eu fiz a escolha certa No tempo No tempo de Deus Esperei Você chegar Tudo que pedi pra Deus Foi assim Alguém que completasse O meu coração Você chegou No tempo Certo Pra mim Preenche os requisitos Do meu coração Você foi muito além Do que imaginei É tudo que um dia Esperei É pra casar É pra casar É pra casar Você é o mar perfeito Pra casar Soube esperar No tempo No tempo No tempo de Deus Você chegou Te imaginei Você foi muito além Do que sonhei Você preenche todos os requisitos Tenho certeza Que você é pra casar Ainda bem Que eu fiz a escolha certa No tempo No tempo De Deus Esperei Você chegar Tudo que pedi pra Deus Foi assim Alguém que completasse O meu coração Você chegou No tempo Certo Pra mim Preenche os requisitos Do meu coração Você foi muito além Você foi muito além Do que imaginei É tudo que um dia Esperei É pra casar É pra casar Você é o mar perfeito Você é o mar perfeito Pra casar Ainda bem Que tudo aconteceu Nosso romance De Deus Que reescreveu Soube esperar Você chegar E Deus Me deu Você pra Amar Tudo que pedi Pra Deus Foi assim Alguém que completasse O meu coração Você chegou No tempo Certo Pra mim Preenche os requisitos Do meu coração Você foi muito além Do que imaginei É tudo que um dia Esperei É pra casar É pra casar Você é o mar perfeito Pra casar Tudo que pedi Pra Deus Foi assim Alguém que completasse O meu coração Você chegou No tempo Certo Pra mim Preenche os requisitos Do meu coração Você foi muito além Do que imaginei É tudo que um dia Esperei É pra casar É pra casar É pra casar Você é o mar perfeito Pra casar Pra casar Ah... Ah... Hoje o sol nasceu tão diferente Tão particular para a gente Pois esperamos tanto esse dia Fizemos até contagem regressiva Nós dois juntinhos quem diria Que isso aconteceria um dia Fizemos planos mas deixamos nas mãos do Senhor Da nossa história dá pra fazer um filme de amor Estou pensando aqui como te surpreender Não sei se leio um poema ou se canto pra você Estou tremendo aqui mas não vou gaguejar Pois eu contei os dias para esta canção tocar O nosso casamento é hoje amor Está acontecendo tudo o que a gente sonhou Ai meu Deus foi tanta correria Mas falta pouco é contagem regressiva O nosso casamento é hoje amor Fizemos planos mas foi Deus que aprovou Se vamos chorar será de alegria Pois terminou nossa contagem regressiva O nosso casamento é hoje por dia Ao nosso casamento é gigante Referente, tão particular para a gente Pois esperamos tanto esse dia Fizemos até vontade em regressar Nós dois, de um dia, quem diria Que isso aconteceria um dia Fizemos planos, mas deixamos nas mãos do Senhor Na nossa história dá pra fazer um filme Estou pensando aqui, como te assuprindo Não sei se ele é um bom, eu não sei quanto pra você Estou tremendo aqui, mas não vou caguejar Pois eu contei os dias pra essa canção tocar O nosso casamento é hoje, amor Está acontecendo tudo o que a gente sonhou Ai meu Deus, foi tanta polenia Mas falta pouco, é contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor Fizemos planos, mas foi Deus que aprovou Se formos chorar, será de alegria Pois terminou nossa contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor Está acontecendo tudo o que a gente sonhou Ai meu Deus, foi tanta polenia Ai meu Deus, foi tanta polenia Mas falta pouco, é contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor O nosso casamento é hoje, amor Encontrei você, amor Nosso casamento é hoje, amor Nosso casamento é hoje, amor Nosso casamento é hoje, amor Lembra nós dois, amor Um violão, a praia e um luar Lembra nós dois, um buquê Chocolates e cartões Lembra nós dois, o anel O jantar, a luz de velas Lembra nós dois, um lugar A paisagem na janela Lembra nós dois, a canção E as tardes de verão Lembra nós dois, mil lembranças Que marcaram nossa história Amar demais pra mim Lembra nós dois, nós dois Mas a melhor lembrança que guardo é você O melhor sentimento que eu tenho é você Foi Deus quem me deu você Por isso eu te amo tanto Foi Deus quem me deu você Por isso eu te amo tanto Lembra nós dois, um violão A praia e um luar Lembra nós dois, um buquê Chocolates e cartões Lembra nós dois, o anel O jantar, a luz de velas Lembra nós dois, um lugar A paisagem na janela Lembra nós dois, a canção E as tardes de verão E as tardes de verão Lembra nós dois, mil lembranças Que marcaram nossa história Amar demais pra mim Lembra nós dois, nós dois Coisas de um casal apaixonado Coisas de um casal apaixonado Que não teve medo De ser feliz Cenas e memórias Que lembrarei pra sempre São lembranças De um eterno amor A paisagem na janela A paisagem na janela Lembrança que guardo é você O melhor sentimento que eu tenho é você Foi Deus quem me deu você Por isso eu te amo tanto Foi Deus quem me deu você Por isso eu te amo tanto Foi Deus quem me deu você Foi Deus quem me deu você Por isso eu te amo tanto Foi Deus quem me deu você, por isso eu te amo tanto Foi Deus quem me deu você, por isso eu te amo tanto Foi Deus quem me deu você, por isso eu te amo Foi como um vendaval que passou Foi uma chuva que me inundou Ao mesmo tempo que é frio, é calor Não tem outro nome isso se não for amor É como uma estrela que brilha no céu O anjo que veio pra me guardar E de repente teu olhar me envolveu Teu jeito me fez apaixonar Isso é coisa de Deus Antes de te conhecer eu já te imaginava O meu coração por você esperava Hoje estamos juntos, quero te falar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Até eu envelhecer Eu quero só você Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Até eu envelhecer Eu quero só você Pra sempre vou te amar É como uma estrela que brilha no céu Um anjo que veio pra me guardar E de repente teu olhar me envolveu Teu jeito me fez apaixonar Teu jeito me fez apaixonar Isso é coisa de Deus Antes de te conhecer eu já te imaginava O meu coração por você esperava Hoje estamos juntos, quero te falar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Até eu envelhecer Eu quero só você Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Até eu envelhecer Até eu envelhecer Eu quero só você Eu quero só você Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Até eu envelhecer Eu quero só você Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Até me envelhecer, eu quero só você Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar O amor mais doce que o mel Bem maior que o céu Que o universo, enfim O amor Que o poeta não escreveu Que o piano não tocou Que ninguém nunca leu O amor Tão reluzente assim Nenhum brilho do sol Pôde exceder O amor Que sai do coração Você é a inspiração De todo esse amor Meu bem Se você quiser Faço mil canções Pra te falar O nosso amor Nem tinta, nem papel Dariam pra escrever O amor Que eu sinto por você Você é mais do que eu pensei Que eu encontrei Você é mais do que eu pensei O amor Que eu vou te dar Por toda a vida Eu vou te amar Eu sei Dos momentos de dor Quando eu não te entendi Você também me ajudou Do seu amor Como o ouro se cortou Pelo fogo até passou Mas se purificou Amor Hoje dois em um se fez Agora sou você E você sou eu Sou eu Sou luz um O que sentir Eu sentirei Eu sei que vais me amar Eu te amarei Meu bem Vamos nos amar Não vamos quebrar O juramento de amor Lá do céu Deus escreveu Deus escreveu Que o nosso amor Está nas mãos De Deus Oh amor Que eu encontrei Você é mais do que eu pensei Você é mais do que eu pensei O amor Que eu vou te dar Por toda a vida Eu vou te amar O amor Eu vou te amar Por toda a vida Eu vou te amar 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 Deus me te amar Raro, profundo e eterno Maravilhoso, puro e verdadeiro Dentro de nós é um dom sentir Abre sorrisos, janelas pro céu Cura, liberta e faz feliz Move a vida no mundo Dentro de nós é um dom sentir Esse sentimento que nasce em Deus É o amor que me leva a você É o amor que incendeia a alma Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria É o amor que nos faz um do outro É o amor que nos enche de luz Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria E nos leva firme pelo caminho Sagrado, nobre e inteiro Sublime, único, perfeito Dentro de nós é um dom sentir Esse sentimento que nasce em Deus Em Deus É o amor que me leva a você É o amor que incendeia a alma Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria É o amor que nos faz um do outro É o amor que nos enche de luz Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria Ele nos leva firme pelo caminho Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Eu não sabia o que Deus tinha pra mim De tanto sofrer, a esperança acabou Até que Deus o meu lamento mudou Quando a Ele entreguei o meu coração Eu sou a prova viva que Deus pode e ainda faz ser feliz Quem nele confia? O que ganhei foi mais que um grande amor Uma nova chance meu Deus me deu Você é o milagre inesperado que me aconteceu Foi o presente que o meu Deus me deu Quando menos esperava Uma nova chance eu recebi Pra amar e sorrir outra vez Você veio na hora e de novo eu sorri Gostei, apaixonei e hoje posso dizer Eu sou grata a Deus por essa nova chance De amar você Eu sou a prova viva que Deus pode e ainda faz ser feliz Quem nele confia O que ganhei foi mais que um grande amor Uma nova chance meu Deus me deu Você é o milagre inesperado que me aconteceu Foi o presente que o meu Deus me deu Quando menos esperava Quando menos esperava Uma nova chance eu recebi Para amar e sorrir outra vez Você veio na hora e de novo eu sorri Gostei, apaixonei e hoje posso dizer Eu sou grata a Deus por esta nova chance Eu sou grata a Deus por esta nova chance Você é o milagre inesperado que me aconteceu Você é o milagre inesperado que me aconteceu Foi o presente que o meu Deus me deu Quando menos esperava Uma nova chance eu recebi Para amar e sorrir outra vez Você é o milagre inesperado que me aconteceu Você é o milagre inesperado que me aconteceu Eu sou grata a Deus por esta nova chance De amar você Eu sou grata a Deus por esta nova chance Eu sou grata a Deus por esta nova chance Estar ao teu lado é bom Amar-te pra sempre é bom Ouvir tua doce voz Acendeu meu coração Desperta o desejo em mim De ficar bem perto de ti Você é bem mais que um sonho bom Fica ao meu lado pra sempre Somente em você encontro o meu chão Revelam segredos no meu coração Na força do amor eu vou declarar Palavras que eu sempre quis te falar Se o meu coração parar de bater Vem perto de mim, me faz reviver Segurem as mãos, eu vou respirar Prometo que eu nunca vou te deixar E vou escrever As mais lindas canções Cantar nosso amor em vários pós Você é bem mais do que eu sempre quis Olhar pra você me faz Te amar Te amar Somente em você encontro o meu chão Revelam segredos no meu coração Revelam segredos no meu coração Com as minhas mãos Com as minhas mãos eu vou respirar Com as minhas mãos eu vou respirar Prometo que eu nunca vou te deixar E vou escrever E vou escrever As mais lindas canções Cantar nosso amor em vários pós Você é bem mais do que eu sempre quis Olhar pra você me faz Te amar Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Amém Cada dia ao teu lado, amor É como se fosse a primeira vez Os nossos olhos se cruzarão Eu nunca esquecerei Você é o maior troféu Que eu já conquistei Superamos desafios Com a força do nosso amor Nossa história foi escrita Pelas mãos do Criador Nossa base é a família O alicerce é o Senhor Nossos filhos herdarão Nossa história de amor Juntos somos mais O nosso amor é capaz De superar a dor Vencer o limite, meu amor Nossa família é O fruto que colhemos do Senhor Os nossos filhos Os nossos filhos Comprarão A nossa linda história De amor Superamos desafios Superamos desafios Com a força do nosso amor Nossa história foi escrita Pelas mãos do Criador Nossa base é a família O alicerce é o Senhor O alicerce é o Senhor Nossos filhos herdarão Nossa história de amor Juntos somos mais O nosso amor Ele é capaz De superar a dor Vencer o limite, meu amor Nossa família é o Senhor Nossa família é o fruto que colhemos do Senhor Os nossos filhos contarão A nossa linda história de amor Das coisas simples Eu jamais vou me esquecer Meu companheiro, meu amigo Eu conto com você Haja o que houver Vai permanecer O amor não vai morrer Juntos somos mais Juntos somos mais O nosso amor Ele é capaz De superar a dor Vencer o limite, meu amor Nossa família é o fruto que colhemos do Senhor Os nossos filhos contarão A nossa linda história de amor Haja o que houver Amo você Amo você Em toda minha vida busquei pelo amor Em busca desse sentimento Trilhei mil caminhos Às vezes sozinho, mas sem desistir Levado de um lado para outro Eu fui na busca desse sentimento Que a carenta alma Que traz tanta calma Viajei em tantos lugares Eu procurei tanto Em tantos lugares Um amor tão grande Igual ao seu Cruzei rios, mares Campos, montes, vales Procurando amor Igual ao seu Encontrei aos montes Nenhum se compara Ao imenso amor que você me deu Levado de um lado para outro Eu fui na busca desse sentimento Que acalenta a alma Que traz tanta calma Viajei em tantos lugares E eu procurei tanto Em tantos lugares Em tantos lugares Um amor tão grande Igual ao seu Me deu Eu procurei tanto Em tantos lugares Um amor tão grande Igual ao seu Cruzei rios Cruzei rios, mares Cruzei rios, mares Cruzei rios, mares cruzei os mares Marco e montes Procurando amor E vai Igual ao seu Em tantos lugares Encontrei aos montes Nenhum se compara Ao imenso amar que você me deu Deus disse haja luz e houve luz Deus disse haja sol e houve sol E viu que era bom Mas quando o homem ele formou Viu que estava só e disse não é bom Por isso estamos aqui Hoje é o nosso dia Desistir foi por um pouco Às vezes desanima Mas em Deus Vencemos sempre como diz a vida Por isso deixará o homem amar e a mulher na sua casa E juntos serão um no Senhor Os anjos dizem amém Jesus no céu se agrada No altar de Deus estamos aqui Unidos pela palavra Lutas e barreiras sempre existirão O que Deus uniu o homem não separa não Com fé tanta barreira vamos vencer Casamento tem que ser assim Amar até o fim Amar até o fim Um segredo que é só pra quem crer Jesus eu e você Por isso deixará o homem a mãe e a mulher a sua casa E juntos serão um no Senhor Os anjos dizem amém Os anjos dizem amém Jesus no céu se agrada No altar de Deus No altar de Deus estamos aqui Unidos pela palavra Por isso deixará o homem a mãe e a mulher a sua casa E juntos serão um no Senhor Os anjos dizem amém Jesus no céu se agrada No altar de Deus estamos aqui Unidos pela palavra As coisas de Deus são assim Unidos pela palavra Estamos aqui Oséias Elane Unidos pela palavra Deus te abençoe Deus te abençoe Dobrei os meus joelhos Dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso Foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso Foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração O tempo passa tão depressa E olha só como você cresceu Quinze anos se passaram Quinze anos se passaram Quinze anos se passaram Você completou Deus trouxe você e nos presenteou Vamos dançar agora Mas se eu chorar É que a emoção é tanta Só de imaginar Que um dia minha princesa Eu vou te ver Casar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor Menina, moça e mulher Sempre vai morar Em nossos corações Está tocando a sua canção Como a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão Vamos dançar A canção não parou de tocar O tempo passou tão depressa E olha só como você cresceu Quinze anos se passaram Você completou Deus trouxe você e nos presenteou Vamos dançar agora Mas se eu chorar É que a emoção é tanta Só de imaginar Que um dia minha princesa Eu vou te ver Casar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor Menina, moça e mulher Sempre vai morar Em nossos corações Está tocando a sua canção Como a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Eu vou te ver dançar A canção não parou de tocar Estamos esperando pra te ver dançar Sua valsa princesa já vai começar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Sempre vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção Além da rosa, você se encontrou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão, vamos dançar A canção não para de tocar A menina dos olhos do Criador Quando não cabe no peito Transborda nos olhos Saudade de você Que vontade de te ver Meu amor, só por telefone Não é o bastante Sua voz me faz querer Me transportar pra onde você está Vem depressa, amor Tão longos são os dias sem você Vem me namorar Não vejo a hora pra poder te ver Vem, vou preparar aquele lindo jantar Depois um filme lá na sala de estar Seremos eu e você Recompensando todo esse tempo Longe, vem Já chega de sentir saudades, amor Eu quero um abraço e um beijo depois Quando eu te olhar E dizer que a distância não foi feita pra nós dois Quando não cabe no peito Transborda nos olhos Saudade de você E vontade de te ver Meu amor, só por telefone Não é o bastante Sua voz me faz querer Me transportar pra onde você está Vem depressa, amor Tão longos são os dias sem você Vem me namorar Não vejo a hora pra poder te ver Vem, vou preparar aquele lindo jantar Depois um filme lá na sala de estar Seremos eu e você Recompensando todo esse tempo Longe, vem Já chega de sentir saudades, amor Eu quero um abraço e um amor Eu quero um abraço e um beijo depois Quando eu te olhar E dizer que a distância não foi feita pra nós dois Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Lembra quando eu bati no seu portão Era de tarde e eu estava quase sem noção Pedi a sua mão e o seu pai me disse Não Desci aquele morro, peguei o busão Cheguei em casa triste, fiz a Deus uma oração Senhor, me ajude, troque um dia pelo sim Aquele não Fiquei de adinho no meu canto, só observei Peguei meu coração, ansioso e distansei Enquanto isso a gente se olhava Nos cultos eu sentava ao seu lado, era de lei Os anos se passaram, a gente amadureceu E olhando de perto o seu pai me conheceu Quem sabe sua mãe falou pra ele Marido, é de Deus Depois de seis anos eu voltei lá No mesmo endereço, sentei no mesmo sofá Falei a mesma coisa, mas sou diferente Seu pai me disse sim pra alegria da gente Um ano de namoro, as alianças eu comprei Dois anos se passaram e com você me casei Minha família é o maior sucesso que eu conquistei Meu sucesso é você Não há fama, não há auge que deslumbre o nosso amor Nossa história é mais forte que o momento que chegou Nossa aliança é mais forte que o momento que chegou Nossa aliança é ouro que no fogo se formou Meu sucesso é você Meu sucesso é você Não há fama, não há auge que deslumbre esse amor Nossas vidas se uniram, foi o plano do Senhor Grandes coisas passam, mas não passa esse nosso amor E depois de seis anos eu voltei lá No mesmo endereço, sentei no mesmo sofá Falei a mesma coisa, mas sou diferente Seu pai me disse sim pra alegria da gente Um ano de namoro, as alianças eu comprei Dois anos se passaram e com você me casei Minha família é o maior sucesso que eu já conquistei Meu sucesso é você Não há fama, não há auge que deslumbre o nosso amor Nossa história é mais forte que o momento que chegou Nossa aliança é ouro que no fogo se formou Meu sucesso é você Não há fama, não há auge que deslumbre o nosso amor Nossas vidas se uniram, foi o plano do Senhor Grandes coisas passam, mas não passa esse nosso amor A noite eu ficava olhando as estrelas Pedindo ao Senhor meu grande amor Nos meus sonhos eu te imaginava Como eu te esperei Mas Deus tem o seu tempo O plano dele era eu te encontrar Tudo aconteceu Você e eu Deu tudo certo Agora eu tenho você Comigo E sou tão feliz E sou tão feliz Agora eu tenho você Comigo Foi Deus que me deu você Quando a gente se conheceu Falávamos por horas e eu Falávamos por horas e horas Você combinava comigo Já sabia que era você Já sabia que era você Mas Deus tem o seu tempo O plano dele era eu te encontrar O plano dele era eu te encontrar Tudo aconteceu Comigo Comigo Foi Deus que me deu você Para viver Para viver um lindo sonho Para viver um lindo sonho ao meu lado Para escrever comigo Comigo Nossa história de amor Para entender o que eu sinto O que eu penso Só você Só você Meu grande amor Agora eu tenho você comigo E sou tão feliz Agora eu tenho você comigo Foi Deus quem me deu você Agora eu tenho você comigo E sou tão feliz Estou tão feliz Agora eu tenho você comigo Foi Deus quem me deu você La... La-la-la-la-la... La-la-la-la... La-la-la-la... Meu coração está em festa Valeu a pena esperar Ter pra sempre teu amor Com você vou me casar De ver assim tão linda A igreja tem seu cheiro Que esse vestido branco Ilumina seus cabelos Nosso dia chegou amor Não posso acreditar A emoção está demais pra mim Perdoa se eu chorar Teu olhar, meu luar Uma história de amor Uma história de amor Pra mim Pra mim Perdoa se eu chorar Te ver assim tão linda Te ver assim tão linda A igreja tem seu cheiro E esse vestido branco E esse vestido branco E esse vestido branco Ilumina seus cabelos Nosso dia chegou amor Não posso acreditar Não posso acreditar A emoção está demais pra mim Perdoa se eu chorar Teu olhar, meu luar Uma história de amor Desenhada pelas mãos do nosso Criador Eu vou te amar, te honrar Na paz desse amor sem fim E agradecer a Deus Porque te fez inteiro só pra mim Com você vou me casar E pra sempre vou te amar Nossa família começa agora no altar Teu olhar, meu luar Teu olhar, meu luar Uma história de amor Desenhada pelas mãos do nosso Criador Vou te amar Na paz desse amor sem fim E agradecer a Deus Porque te fez inteiro só pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Um Meino Uma ає Você Não Não Eu Não Mas Na hora certa O momento foi propício Sentimentos excluídos O meu coração ferido Em pedaços destruídos Eu nem acreditava Que amar fosse possível Pensei que deixei pra trás Coisas de adolescente Paixão, amor, olhares tímidos As marcas da vida Me fizeram chorar Mas você apareceu E disse eu vim enxugar Vou cuidar de você Meu amor, meu amor Eu cheguei pra ficar Agradeço a Deus Por ter mandado você Bem mais que o sonho almejado Eu quero viver com você Meu amor Nem todas as palavras Que eu usar nessa canção Mesmo sendo sinceras Vindo do meu coração São capazes de dizer pra você Como é bom te ter Meu amor Inspiração para o meu coração Poder sonhar Me faz saber que o amor Nunca é tarde pra chegar Ao seu lado Eu descobri Que ainda posso amar As marcas da vida As marcas da vida Me fizeram chorar Mas você apareceu Mas você apareceu E disse eu vim enxugar Vou cuidar de você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu cheguei pra ficar Agradeço a Deus Por ter mandado você Bem mais que o sonho almejado Eu quero viver com você Meu amor Meu amor Nem todas as palavras Que eu usar nessa canção Mesmo sendo sinceras Vindo do meu coração São capazes de dizer pra você Como é bom te ter Meu amor Inspiração para o meu coração Poder sonhar Me faz saber que o amor Nunca é tarde pra chegar Me faz saber que o amor Nunca é tarde pra chegar Ao seu lado Eu descobri Que ainda posso amar Meu amor Em todas as palavras Que eu usar nessa canção Mesmo sendo sinceras Vindo do meu coração São capazes de dizer pra você Como é bom te ter Meu amor Meu amor Inspiração para o meu coração Poder sonhar Me faz saber que o amor Nunca é tarde pra chegar Ao seu lado Eu descobri Que ainda posso amar Ao seu lado Eu descobri Que ainda posso amar Ao seu lado Eu descobri Que ainda posso amar Ao seu lado Eu descobri Que ainda estou em um amor Ao meu coração Eu quero que ainda tenha medo Outra vez nos encontramos no altar de Deus Para renovar os nossos votos Construindo nosso lar, não vimos o tempo passar E de repente já é primavera Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza Na alegria ou na tristeza, vou te amar E muitas e muitas bodas viveremos Bodas são promessas renovadas De corações que continuam se amando Eu e você neste altar Agradecemos a Deus mais um ano Todas são promessas renovadas Da aliança que venceu o tempo Eu e você sinônimo de amor Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza Na alegria ou na tristeza, vou te amar E muitas e muitas bodas viveremos Bodas são promessas renovadas De corações que continuam se amando Eu e você neste altar Agradecemos a Deus mais um ano Todas são promessas renovadas Da aliança que venceu o tempo Eu e você sinônimo de amor Rompendo com a luz Da alvorada Nosso amor está mais forte A cada dia Todas são promessas renovadas Todas são promessas renovadas De corações que continuam se amando Eu e você neste altar Agradecendo a Deus Todas são promessas renovadas Da aliança que venceu o tempo Eu e você sinônimo de amor Por que você não sai do pensamento E bagunçou meu coração por dentro Feito sangue, percorreu as minhas veias Foram minutos pra lembrar a vida inteira Mas tanto tempo o coração reclama No fundo eu acho que também me ama Eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu tenho fé em Deus que vai acontecer Vai ler nos meus olhos O quanto eu te quero Que essa distância não te separou de mim Vai valer a pena Guardar o meu sonho Pois Deus lá do céu Me viu te amando tanto assim E deu você pra mim E deu você pra mim Não importa quanto tempo Isso vai me custar Meu amor é paciente Meu amor é paciente Sabe te esperar Nosso encontro foi marcado No livro de Deus Enquanto isso eu vou sonhando Com você e eu Vai ler nos meus olhos O quanto eu te quero O quanto eu te quero Que essa distância Não te separou de mim Vai valer a pena Guardar o meu sonho Pois Deus lá do céu Me viu te amando tanto assim E deu você pra mim E deu você pra mim Que essa distância Não te separou de mim Vai valer a pena Guardar o meu sonho Pois Deus lá do céu Me viu te amando tanto assim E deu você pra mim 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 Dois corações e uma história Foi tão lindo te conhecer Ainda trago na memória a primeira vez que eu vi você O seu olhar mexeu comigo E eu não pude evitar Eu me perdi no seu sorriso e hoje eu sei o que é amar Feito flecha, atingiu meu coração É amor, não é apenas emoção Indecifrava o que eu sinto por você Sinceramente, amor, eu só sei te querer Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando eu estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei foi um amor maior que me trouxe você Eu sei Eu sei Dois corações e uma história Dois corações e uma história E eu não pude evitar Eu me perdi no seu sorriso e hoje eu sei o que é amar Feito flecha, atingiu meu coração É amor, não é apenas emoção É indecifrava o que eu sinto por você Sinceramente, amor, eu só sei te querer Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando eu estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando eu estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando eu estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando eu estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei foi um amor maior que me trouxe você É tudo que eu tenho A CIDADE NO BRASIL 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 Somos eu, você e Deus O amor é a luz do céu e em nós acendeu Quantos choros já segurou para me encorajar Quantos erros assumiu pra verdade revelar Mesmo eu sendo sua metade, você só me aceitou Por saber que Deus é o todo que completa o nosso amor É inesquecível cada gesto seu Não tem como uma história linda assim não ser de Deus Mas o que eu buscava, Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível com Deus Quando olho em teus olhos, eu não temo que vier Quando era impossível, nosso início foi a fé Como corda de três dobras, somos eu, você e Deus O amor é a luz do céu e em nós acendeu Quantos choros já segurou para me encorajar Quantos erros assumiu pra verdade revelar Mesmo eu sendo sua metade, você só me aceitou Por saber que Deus é o todo que completa o nosso amor É inesquecível cada gesto seu Não tem como uma história linda assim não ser de Deus Mas o que eu buscava, Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível com Deus Nosso amor não tem como uma história linda assim não ser de Deus Nossos filhos são herança Nossos filhos são herança Frutos da perseverança Os teus gestos são lembranças De quando eu descobri É inesquecível cada gesto seu Não tem como uma história linda assim não ser de Deus Mais do que eu buscava, Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível com Deus Quando eu te olhar assim pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir Quando eu disser te amo Criar eu não te engano E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim Por toda vida Por toda vida Que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar Prometo edificar o nosso lar Prometo edificar o nosso lar Deus é teu Deus é teu Nunca vai acabar Vamos fazer durar Vamos fazer durar por toda vida Para eu te olhar Para eu te olhar assim pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir E quando eu disse E quando eu disser te amo Deus é teu amor eu vou orar Eu vou orar Prometo edificar o nosso lar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Como na vida Sabedoria Eu vou pedir adeus Deus E esse amor que você vê nos olhos meus é teu Nunca vai acabar Vamos fazer durar por toda vida Nunca vai acabar Vamos fazer durar por toda vida O mais que fosse teu Te esconder Seus olhos me revelam Outra alguém A alma grita forte E em silêncio Você se declara Coração partido em mil Sonhos que o vento levou Mas parece um grão de areia Na beira da praia Vida de mal a pior Reduzida quase a pó Ouça o que Deus pode fazer por você Ninguém pode apagar O que ele mesmo escreveu Esse sofrimento é parte Na virada Deus falou Te provei porque te amo Nada foge dos meus planos Filho, vou agir Sou teu Deus e reconheço O valor que você tem Se deleita nos meus braços Não te troco por ninguém Hoje enxugo tuas lágrimas Isso já é o bastante Vou te abençoar Por mais que eu fosse Tente responder Seus olhos me revelam Seus olhos me lembram A alma grita forte E em silêncio Você se declara O coração partido em mil Sonhos que o vento levou Mas parece um grão de areia na beira da praia Vida de mal a pior Reduzida quase a pó Ouça o que Deus pode fazer por você Ninguém pode apanhar o que ele mesmo escreveu Esse sofrimento é a página virada, Deus falou Te provei porque te amo Nada foge dos meus planos Filho, vou agir Sou teu Deus e reconheço o valor que você tem Se deleita nos teus braços, não te troco por ninguém Hoje estudo tuas lágrimas Isso já é o bastante Vou te abençoar Vou te abençoar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tudo pode acontecer se temos uma fé Tudo fica lindo quando a gente quer A nossa história foi escrita por mãos de Deus que edificam O nosso amor dia após dia Nós dois, um sonho que era tão distante Nós dois, aqui nesse altar brilhante Nós dois, pra trilhar só um caminho e vencer Imagine você e eu Alcançando o melhor de Deus Imagine você e eu Sinto o roubo das bênçãos de Deus Imagine você e eu Superando os dias maus Isso não é um sonho Pois em Deus Tudo isso se faz real Tudo pode acontecer se temos uma fé Tudo fica lindo quando a gente quer A nossa história foi escrita por mãos de Deus que edificam O nosso amor dia após dia Nós dois, um sonho que era tão distante Nós dois, aqui nesse altar brilhante Nós dois, pra trilhar só um caminho e vencer Imagine você e eu Alcançando o melhor de Deus Imagine você e eu Sinto o roubo das bênçãos de Deus Imagine você e eu Superando os dias maus Isso não é um sonho Pois em Deus Tudo isso se faz real Imagine você e eu Imagine você e eu Alcançando o melhor de Deus Imagine você e eu Se eu Sinto o roubo das bênçãos de Deus Imagine você e eu Imagine você e eu Imagine você e eu Se eu Superando os dias maus Isso não é um sonho Pois em Deus Tudo isso se faz real Tudo isso se faz real Tudo isso se faz real Imagine Coisas do meu coração Quero te dizer O que a gente escreveu Não dá pra esquecer O que a gente semeou O que a gente sonhou Não dá pra esquecer Por compartilhar com amor Seus risos e suas lágrimas A gente sempre apostou no outro Mesmo quando somos Não Eu aprendi Que vale a pena Ter amigos Que o Senhor se manifesta Nos amigos Nos verdadeiros O que a gente escreveu Não dá pra esquecer O que a gente semeou O que a gente sonhou Não dá Eu aprendi Que vale a pena Ser amigos Se Deus nos deu A amizade Como amiga Que vale a pena 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 E a pena Como amiga Amor Quando Today Olha-me por dentro e veja o teu sonho em mim Olha-me por dentro, você toda mora em mim Sei que às vezes falho por não saber demonstrar Todo sentimento que você merece escutar Veio as palavras flutuando dentro do meu olhar Está escrito assim, preste atenção Baby, you are everything to me Oh meu amor, você é tudo pra mim Oh meu amor, você é tudo pra mim Olha-me por dentro, mergulha no meu coração Olha-me por dentro, nosso amor nunca é ilusão Eu sei que às vezes falho por não saber demonstrar Todo sentimento que você merece escutar Veio as palavras flutuando dentro do meu olhar Está escrito assim, baby, you are everything to me Oh meu amor, você é tudo pra mim 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 Oh, 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 baby, you are everything To me Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo Que eu te amo Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não pôde esconder, não pôde esconder, não Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo Que eu te amo Meu coração gritando diz que eu te amo Eu te amo O nosso amor veio do céu O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo O meu coração gritando diz que eu te amo